A importância da Votorantim na minha vida pessoal, acho que é na realização dos sonhos, é naquilo que eu construí junto com a minha família, é a credibilidade de estar trabalhando numa empresa com tanta seriedade como a Votorantim em Cimentos. Eu tive a oportunidade de participar de um processo interno e hoje eu estou na área de responsabilidade social. E estar na área social é algo, assim, fantástico. Eu acho que esse foi o maior ganho, a maior virada de chave da minha carreira, que foi entender como que a empresa é vista do lado de fora e como que a gente, do tamanho da Votorantim em Cimentos, consegue contribuir com essas comunidades que a gente tem tanta interação. Eu sinto que eu estou no lugar certo, no momento certo, fazendo aquilo que eu entendo que é a minha missão de vida, é aquilo que eu posso contribuir para a empresa, para o mundo, para um futuro melhor, junto com aquelas comunidades que a gente está todo dia ali se relacionando. Isso é muito prazeroso. O principal legado que a empresa deixa nesses primeiros 100 anos é a construção de uma história que acompanhou a história do Brasil. É ter desenvolvido tantas famílias, tanta gente, tanta comunidade, tantos sonhos se realizaram. E eu acho que para os próximos 100 anos é continuar atuando socialmente, continuar desenvolvendo o país e as pessoas.